Fala galera, novo desafio pra vocês aqui do topo, você consegue deixar o like antes que ele vire topo, hakaixin? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, pra vocês aqui um novo Dragon Ball pro celular, Mod Tab Battle, sim, cara, que tem 85 personagens, muito topzeira, eu vou deixar o download pra vocês na descrição dos jogos créditos do criador, eu vou dar aqui, essa aqui eu acho que é uma versão 20.5, mano, a versão dele é atualizada, vamos dar um arcade aqui, aqui, médium, Será que no modo difícil ali você ganha mais XP? Vamos dar uma olhada pra ver se é? Acho que eu já fiz uma vez só o modo difícil, só que eu não sei se dá mais XP, vamos lá, Goku especial em Blue, Vegeta, Blue Full Power, Goku Han Místico, Frieza Gold, Kid Buu, Céu Perfeito, Hit, é tudo Dragon Ball Super, não sei se tem alguns, cara, na verdade eu vi o Full, então tem do Dragon Ball Heroes também, DBS, Jiren, Bardock, Goku Outro Instinto, olha que doideira, Vegeta, Vegeta, Blue, Vegeta, Blue, Bios, Gotenks, Gohan, Piccolo, Black Goku, Black Goku, Rosé, Zamasu, Zamasu Fusion, Goku, 1, 2, 3, 4, e God, nossa, legal, porque eles colocaram tudo em sequência, como você pode ver, ó, Blue Kaioken, Outro Instinto, Número 18, Vegeta Super Jardim, aí Vegeta, normal, Bluezinho dele, Super Jardim 4, Vegeta, Outro Instinto, a versão God, Faixa, Gohan Futuro, Gohan Futuro, Android 21, Kid Goku, Kuririn, Buu, Super Jardim 2, Gohan, Kefla, Vermult, cara, tem um Vermult, mano, Whis, Charlotte, o Fu, tá aqui, tá vendo, ó, Janemba, Cooler, Final Form, Golden Cooler, Final Form, Tranks, Bardock, Bardock, Super Jardim, Aple, Orley, Tempo tem que ter esses caras, Brawly padrão, acho que esse aqui é o Brawly antigo, né, é o Brawly, primeira forma dele, do filme antigo, aqui o Brawly lendário já, Super Jardim lendário, aqui nós temos o do Dragon Ball Brawly Super, o filme, confundi tudo, mas deu certo, aí nós temos ele aqui em modo lendário dele, Topo, aí nós temos o Siamen, Siamen, cara, lembra do Siamen, Frost, Vegeta Base, Vegeta, Vegeta, Super Jardim Blue, Kaioken, Vegeta Normal, Primordi, Vegeta, Yantia, Gogeta, Gogeta, Super Jardim 4, Gogeta Blue, Baby Vegeta, Baby Adulto, Baby Alive, não, mentira, Goku, Xeno, 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 Super Jardim, Xeno, Super Jardim 4, Kamba, ó o Kamba aqui, galera, Kamba, Super Jardim, aí, Normal, Topo, Akaixin, Vegeta, Super Jardim 4, Gohan, o clone, e acabou, cara, eu quero pegar um cara que eu sou muito fã, que é o Topo, mano, Topo Akaixin, vou mostrar pra vocês, eles deram uma pulida nos personagens, que ficou muito da hora, mano, vamos aqui, pegar esse aqui, mais um de 6, Goku, no cu, acho que, é, não, vai esse aqui mesmo, porque eu acho que não tem mais nenhum de, de, tanto assim, né, mas você vai faltando o Gohan, deixa eu já arrumar aqui já, porque tá sem botão, né, é, vamos lá caramba, ele deu um murrão, ele deu um jogo de corpo no cara e aí, Gohan eita, nozes, que isso toma na cara mas se bom, quem tá com a mão pra frente, vai conseguir setar ele, ó ele vai jogar lá em cima, né, vai errar caramba, ele usou o poder que teleportou ele pra minha frente e olha o tanto de dano que deu essa bexiga caramba, isso aqui é ligeiro, mano errei, ele subiu agora acertei mais um, vai finalizar antes que eu morra ah, rapaz, hein tem que ter atenção pra atacar rápido, primeiro já foi vamos pra segunda ah, vai setar ah, eu esqueci, você teleporta pras costas, mano essa sequência dele eu nunca vi quase metade da minha vida oh, levantei, mas vou errar não, acertei mais ou menos ah, cara, ele teleporta muito pras costas meu personagem só dá jogo de corpo, mano ah, mas não vai, esse aí não vai dar pra ganhar, não é muito, muita vida aí tem ó, eu dei uma porrada e ele me deu um chute na minha costela doiteira vamos lá então jogo de corpo já de começo já, pra ele não ficar aumentando a vida, não tomando a fuça acertei, acertei na volta, né acertei no ar opa, tete a tete ah, consegui só dez, mano cara, ele teleportou do outro lado cortou? cortou? cortou cortou não, cortou não, cortou não ah, cortou de novo ah, vou perder mais um, mais um certo, ah não, cara como, o cara tava sem vida, galera, olha lá não tem vida, nem pra mim, nem pra ele vou voltar, vou voltar caramba, mano, que doideira e eu tava sem vida, o cara tava sem vida e eu acabei perdendo, não entendi essa jogada não jogo terminado como tem alguns personagens que é legal se jogar, mas tão lá na metade eu vou, vou, vou pra trás aqui, ó vou na mesma sequência do topo ó, aquele aí parece mano, aquele aí parece doideira, hein vou pegar esse aqui pra ver ah, vou pegar só o Shilong mesmo porque dessa vez não teve nem batalha de cartas foi uma treta contra treta mesmo Golden Frizo ó, até que ficou legal, mano já, mas nem começou no gol direito se eu for perder nossa, ganhei ainda eu pensei que ia perder porque eu tinha pegado o maiorito de um não peguei nem de dois, mano ele nem apareceu, na verdade, né ó, esse aqui é melhor que o topo, mano sabia que ia revidar, mano aê mais uma e mesmo assim ele revidou vou pra cima ah, pra que fazer batalha de cartas, mano deu um teste até eu pensei que não ia conseguir fazer batalha de cartas aí eu perdi por causa do meu Shilong o cara tá cheio de gatinha ali ó, segura você com essa porrada aí, já ia tomar uma bico no meio da fuça vamos lá tá vendo? se o meu topo tivesse essa sequência de porrada não só aquele empurrão dá pra ganhar de boa, mano agora eu clico de novo cara, eu fiz 14 o cara fez 6, mano ficou melhor isso aqui tem uma sequência de porrada que, meu Deus do céu não sei que ele ia revidar, mano o que que eu tava batendo ali? eu tava meio que empurrando alguma coisa ali, vocês viram? saco de pra caramba aí tem personagens e personagens que você consegue jogar de boa, tá ligado? eu ganho 3 aqui eu ganho 3 normal como é contra o Gohan de novo eu vou sair e vou colocar mó difícil eu só queria ver ter uma noção de quanto que eu vou ganhar em cada, tá ligado? eu serei que derrote arcade difícil eu vou com ele de novo ó, o que que eu apertei? apertei pra voltar, né? doideira é aqui embaixo, pô vamos ver se conseguiu ganhando com isso aqui já tinha pegado 13 mesmo um Android e um Goku não vai fazer diferença porque as cartas dos caras é mais 13 mais 50 mais né agora contra o Freeza eu acabei de enfrentar ele tem alatando os caras mais 3 mais 6 mais 2 as cartas do cara tá sacanagem vai, vamos tentar então mano um ponto, vai hum, perdi cara, perdi eu vi muita carta muita bolinha ali que eu acabei perdendo em sequência dá uma sequência empurrada então meu pasteiro nossa, teleportou nossa esse no modo difícil presta atenção que os caras tem muito eles teleportam muito pras costas nossa nossa senhora eu judei que eu ia perder ainda mas consegui dar uma sequência esse socão e a bicuda dele mano tem um complemento perfeito não me deixou avançar ainda só levanta pra tomar hum, ah carta merda não gosto de treta com carta mano vai tirar metade da vida ainda ah, não dá pelo menos mal nossa, dei chute na canela dele ah, tomei hum errou ainda porque eu tava ah, não foi pro outro lado último ataque só pra finalizar bonito logicamente que ia ter um tete é mais complicado ele no modo difícil ó vamos ver quantos XP que eu vou ganhar só nessa brincadeira 14 ganhou um a mais só brincadeira com a minha face mesmo mas galera eu queria mostrar pra vocês o jogo deixe o doutor na descrição junto com o esquerdo criador curtiu chequei like até o próximo vídeo valeu